A Prefeitura tá trabalhando, quer ver? Pensando sempre no melhor para nosso povo e com o objetivo de proporcionar mais tranquilidade e segurança à comunidade, a Prefeitura de Venturosa entrou em contato com o DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Pernambuco, para com urgência providenciar reparos na rodovia PE 217, que liga Venturosa a Lagoinha Pesqueira. Estamos trabalhando, pensando em nossa gente, em primeiro lugar. Prefeitura que fez, Prefeitura que faz, Prefeitura que trabalha e vai fazer muito mais.